Após o historias da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, Inter e Novo Hamburgo devem assinar um contrato de locação do Estádio do Vale nesta sexta-feira para os Jogos do Brasileirão. No estádio foram construídos novas arquibancadas por determinação da CBF, para que o estádio possa sediar partidas de competições nacionais. Além disso, a estrutura interna também foi melhorada, como banheiros e acessos. O clube também pleitou junto à Prefeitura e levou a abertura de uma rua atrás do estádio, que ajudará nos acessos às arquibancadas e aos estacionamentos, além de ser uma via quase direta para o transporte público. Para se deslocar até Caxias, o Inter percorria 120 quilômetros. Com a vinda para o Estádio do Vale, a distância fica a 30 quilômetros. O diretor de futebol do Inter, Luiz César Souto de Moura, ainda não confirmou que o grupo passará a atuar em Novo Hamburgo.